Olá, você que se liga nas redes sociais do Portal Noroeste de Goiânia. Falamos daqui do Hospital de Urgências, governador Otávio Lange de Siqueira, onde está internado o cantor gospel Regis Danese, que havia possibilidade de ter alta nesta quarta-feira. O que não aconteceu. Em entrevista coletiva, a equipe médica agora há pouco anunciou que Regis Danese passou mal à noite, foi colocada uma sonda no artista. Então, continua internado aqui no Hospital de Urgências da região Noroeste de Goiânia, o cantor gospel Regis Danese, que sofreu um acidente automobilístico na última quarta-feira, na semana passada, na BR 153, em Séries, indo para Séries, das ruas da capital, com exclusividade para o Portal Noroeste de Goiânia, César Marra.